Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Lego Harry Potter do primeiro a quarto ano e galera, vamos fazer aqui agora a terceira fase do quarto filme Cálice de Fogo The First Task, The First Task, na verdade, perdão Vamos lá, essa fase eu peguei um brasão ali das casas, o símbolo das casas Eu não lembro onde eu peguei, tá lá no modo história, mas eu vou ver se eu consigo achar mais ou menos onde eu posso ter pego, né? Vamos lá, jogo livre, qualquer personagem, o jogo já monta aí a equipe necessária, como eu sempre digo E eu realmente não lembro onde eu peguei galera, mas eu vou tentar ver mais ou menos onde pode estar, tá? Vamos lá, pra começar, aqui colocar um Leviosa Vamos descer, precisamos apagar esses fogos aqui, ó Tem um personagem aqui, muito bem, já foi Aqui também parece ter alguma coisa, mas precisamos da magia das trevas de Severus e Snipes Eita Um de três ali do dragão Beleza Dois de três, tem que fazer o dragão quebrar essas coisas aqui, ó Vamos lá dragão, quebra aqui também Aqui é o três de três, ó Beleza, mais um drazão, galera Me parece que eu deixei alguma coisa pra trás Aqui nesse fogo Ou não? Não, 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 não Na verdade eu acho que não Não tenho certeza, aliás Se eu se construir aqui alguma coisa Um cachorrinho pra distrair aí o dragão Ele destruiu o meu cachorrinho, cara Não gostei Vamos lá, galera Eu quero ter certeza que eu fiz tudo, tá? Eu quero realmente ter certeza que eu fiz tudo Isso aqui Eu acho que é só... Opa Isso aqui eu acho que é só pra... Opa, nós Eu acho que é só pra disfarce, né? É só pra disfarce É porque tá indicando aqui Eu não entendi muito bem, galera Mas acho que foi aquele coração que eu Dei pra ele quebrar Acho que era tipo um coração, pelo menos Aqui precisa de magia das trevas Do Snape Mais um personagem Harry do Desafio do Dragão Aqui não tem mais nada Vamos passando pra frente Continuando Aqui teria que fazer uma... Aqui, ó, o outro coração, ó Eu vou ter que dar pra ele Quebrar isso aí Vou ter que encaixar Três Dois de três, aliás Caldeirão Não precisamos disso Não precisamos Fazer a poção Podemos pular essa etapa Se tivermos aqui Victor Crumb Aqui, ó Não precisa, galera Colocar o Snape O Snape tá sendo bem útil aqui Peraí, cai lá embaixo Não era bem essa a intenção Não Ah, encaixou Ah, encaixou Beleza Ok Até aqui tudo bem Opa Opa Amiguinho Parece que eu vou ter que ir aos poucos aqui Porque ele vai tacando fogo nas coisas Vamos lá Peraí Vamos aqui Apagar o fogo Pra eu passar Porque senão eu vou ficar por aqui, né Aqui deve ter o último coração aqui Ó lá Mais um Eu tô chamando de coração Não sei se é um coração, tá, galera Tá, aqui tem algo pra construir E vai nesse aqui No verde, né Vai, meu amigo Encaixou aí Eu acho que encaixou Sei lá Aqui tem o vermelho Solta isso aí Ele, obrigado Vai ali no vermelho Não, no vermelho Não, no vermelho E o azul está aqui Que eu preciso do gatinho da Hermione Pra conseguir ele Pronto, volta Leveu-sá Não, deixa aí Leveu-sá 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 Pronto Foi, galera Tchau, dragão Ô, o outro sumiu Que beleza, hein O último sumiu Porque não encaixou direito Pronto Agora sim Certo Primeira etapa aí Da batalha com o dragão Já foi Vamos esperar ele aqui Pronto Foi Corre, Harry Corre Corre, amiguinho Corre Sua vida Depende disso Eu espero não deixar nada pra trás Personagem aqui Dragão ficou ali parado Opa Não tão parado assim Tem alguma coisa indicando pro lado de cá, galera Eu quero ficar atento pro lado de cá Vamos lá Tem alguma coisa indicando pro lado de cá Aqui Beleza E não tem mais nada indicando Acho Que podemos ter pego tudo já Vamos ver Um personagem Vamos ver se a gente pegou os três Dois personagens Três personagens Beleza Pegamos todos Os brasões das casas lá Acho que eu peguei todos Eu não sei onde eu peguei o primeiro ali, galera Mas provavelmente foi um lugar muito fácil Né Porque ele não apareceu de novo Deve ter sido um lugar muito fácil Fizendo 100% do dinheiro E também Não Não resgatamos estudante em perigo Ficou faltando um estudante em perigo, galera Vamos ter que voltar na fase Ficou faltando um estudante em perigo Ele provavelmente deve estar na primeira etapa lá Eu acho Vamos ver É porque eu não tenho o detector do estudante em perigo, né Vamos voltar lá de novo Peraí Nada fica para trás aqui É, estudante em perigo ficou faltando Vamos ver onde é que ele tá Eu acho que ele tá na primeira parte Vamos ver, amiguinho Onde é que pode ter um estudante em perigo aqui, amigão? Tá, aqui tem que construir alguma coisa Cadê o negócio para construir? Cadê, galera? Pronto 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 Tinha que destruir todos ali Beleza Vamos lá Vamos ver se eu acho esse estudante aí Ficou em algum lugar Cara, o pior é que eu não tô vendo Ninguém aqui Que esteja em perigo Vou colocar aqui o Victor... Sobe, sobe, sobe Senão eu vou perder a oportunidade Victor Crumb Ele Livre o sa Ok Ok Ah, já vou pular, já vou pular, já vou pular Vou esperar não Não vou esperar Galera, na primeira parte Realmente não parece não Eu tô olhando aqui com o máximo de atenção Na primeira parte não tá Então ele vai tá na parte da corrida lá Porque não tem outro lugar pra ele tá Pronto Você me dá isso aí Opa Vai, encaixa Encaixou Gemione Seu gatinho Rápido Quero fazer isso aqui o mais rápido possível Obrigado Volta aqui Não foi Peraí, 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 peraí Surge de novo Achou, obrigado Pronto A não ser que o estudante perigo esteja... Ah, não é não Galera, vou ter que prestar bastante atenção aqui Porque Ele não tava na primeira parte Então Ele tá aqui Vamos ver se eu vejo aqui alguma coisa Suspeita O dragão vai me pegar várias vezes Porque Eu vou me arriscar aqui Pra saber Onde que esse estudante está Ah, tem um guarda-roupa aqui, ó Nossa, não dá nem pra voltar, galera Eu vi um negócio Quando a gente tava passando Que precisava do... Não é aqui não Que precisava do reducto Pode ser que seja Nesse lugar aí que eu tô falando Que é aqui, ó Aqui, aqui, aqui Pronto Agora foi, dragão Agora foi, dragão Pronto, 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 pronto E o dragão tá vindo bugado O dragão tá vindo bugado, galera Engraçado Ele veio bugadão ali Beleza, agora foi Agora o estudante perigo tá 100% Muito bem Beleza E galera, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E tenha te ajudado Se você gostou e te ajudou Like, se inscreve Ativa o sino Me segue nas redes sociais Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu